Açu e Santa Cruz jogaram no estádio de Garro Montenegro. 46 minutos do primeiro tempo, o meia Leandro Mineiro do Açu foi derrubado na área. O juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Tiago marcou o primeiro do camalhão. E aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante Wellington recebeu o cruzamento da esquerda e marcou o gol do empate. Final, Açu 1, Santa Cruz também 1.